Palhaços Assassinos do Espaço, que nome maravilhoso. Ele é um jogo assimétrico de terror que oferece algumas soluções criativas para grandes problemas do gênero. Killer Clowns from Outer Space está sendo coproduzido pelo time responsável pelo mesmo jogo do Sexta-feira 13 e Ghostbusters. E o game, ele se trata de uma adaptação do filme dos anos 80 de terror barra comédia com o mesmo nome. São três palhaços alienígenas caçando quatro sobreviventes armados até os dentes. Uma fórmula parecida com a de Texas Chainsaw Massacre, só que misturada um pouquinho com o jogo do Jason. E com apenas uma primeira olhada, você já consegue sentir aquela vibe gostosa, tosca e gaiata que o jogo tem. Sinceramente, eu tenho receio quando alguém quer reproduzir o famoso tosco legal ou tosco bom, aquele escrachado que não se leva a sério. Ah, e se aí o fone que tá no meio, eu vou dar o meu voto de confiança, pois eles acertaram no tom do Friday e eu acho que aquele tom combina ainda mais com esse jogo. Serão cinco classes de palhaços, cada um com sua especialidade. O primeiro, ele é o Trapper que tem uma Ray Gun. Em alguns momentos do trailer, dá pra ver ele atirando raios por aí, o que só me faz lembrar dos zombies do Black Ops 2. Saudades, Pekka Punch. A segunda classe é o Trapper que tá utilizando uma arma de soltar pipoca. Sim, pipoca. Tudo é dentro dessa loucura de palhaço no espaço. Arma de raios, arma de pipoca e se o sobrevivente morrer, ele é envolto dentro de um algodão doce. Eu juro que eu não tô inventando. Tudo isso tem no jogo e no filme. Ah, e essa arma de pipoca, ela deve funcionar como se fosse uma Ray Gun. Boa pra acertar de distâncias menores. A terceira classe é a Scout, que está armado com um martelo daquelas gincanas de festa junina ou feiras ou circos. Acho que tem no pica-pau também. Olha, eu só acho que o pessoal mais jovem não vai pegar nenhuma dessas referências. Me perdoem. Enfim, o Scout, aparentemente, ele tem uma habilidade psíquica que faz o sobrevivente ser atraído por ele. Só pra vir e tomar-lhe uma paulada. A quarta classe são luvas de boxe para descer a porrada nos sobreviventes. Tem hora que uma arma não é o suficiente. Às vezes é preciso mandar vir tranquilo. E por último, nós temos o tanque, que solta uma onda de choque tacando essa luva do Thanos no chão. A gameplay desse jogo parece uma interessante mistura entre Sexta-feira 13 e o VHS. Segundo o trailer, a gente consegue ver que existem várias formas por sobreviventes escaparem da partida. A primeira forma lembra do VHS ir parando pra pensar o jogo do Jason também. Pois existem armas pelo mapa pra você eliminar os palhaços um a um. Se for qualquer coisa parecida com o filme, um tiro certeiro no nariz do palhaço, ele já era meu filho. E vai girar igualzinho a Beyblade verde no peão da casa própria e explodir. Outra forma de escapar é através do barco do trailer que tem uma suspeita fumaça rosa na parte de trás dele. Talvez você tenha que achar alguma peça que esteja faltando pra poder escapar. Ou achar gasolina ou qualquer coisa desse estilo. No fim do trailer, a gente consegue ver também na roda gigante uma comoção imensa ao redor dos controles. Creio eu que existe algum puzzle para ativar a roda gigante e utilizar os seus controles pra explodir os palhaços do Satanás. E caso os sobreviventes sobrevivam tempo o suficiente, os nossos queridos abigobais Paul e Rich do filme vão aparecer para nos salvar com um caminhão de sorvete. No total, são quatro formas de escapar e ainda dá pra matar os palhaços. Então, os killers precisam de uma colher de chá, que são os lacaios. Esses bichinhos esquisitos, eles são uma espécie de minions que vão poder rastrear os sobreviventes. E se os acharem, eles vão ou avisar o killer com os confetezinhos, ou eles vão pular nas costas dos sobreviventes como se fossem o vitinho do DBD. E como se não fosse o suficiente, eles ainda podem levar o corpo dos sobreviventes em formato de algodão doce pra aquele lugar onde eles ficam armazenados. Loucura, mas aí a gente já vê como esse game resolve o problema dos jogadores que ficam ociosos ou escondidos demais durante a partida. No DBD, alguns sobreviventes se recusam a sair dos armários e prolongam demais os jogos. Então, ter um sistema onde eles têm que ao menos interagir com os minions é uma solução supimpa. Meu avô que falava supimpa, né? Mas enfim. Sem contar com o fato de que esse jogo também resolve o problema do gênero onde muitos players queriam poder lutar contra os killers. Ou de alguma forma, ao menos poder combatê-los. O que é uma coisa que o VHS tentou, mas se focou demais apenas nisso. O jogo dos palhaços assassinos não só vai te dar a oportunidade de matá-los, como também te permite várias formas de escapar. Pra que assim o jogo não fique tão monótono tão cedo. Você pode ser agressivo e ir pro tudo ou nada, ou você pode ser furtivo e tentar escapar. Eu gosto de ter opções. Aí, qual é a desse cachorro farejador aqui, bicho? Eu sei que é do filme, mas será que é uma habilidade passiva de algum dos palhaços? Ou será que é um item desbloqueado dentro da partida pra rastrear eles? Se for uma passiva, eu acho que é a do Scout, por causa do nome dele. Que significa uma unidade de busca e exploração. Ou ao menos é o que o meu conhecimento de Attack on Titan está dizendo. E a última coisa que eu percebi na gameplay curtinha foi uma espécie de tornado que é utilizado pra matar os sobreviventes, parecido com a ult do Valorante. Será que os killers têm alguns objetivos secundários para liberar esse poder? Ou será que talvez é simplesmente uma coisa que eles podem fazer a partir de um certo tempo de jogo? Fica aí a dúvida. Agora falando em dúvida, alguns de vocês podem estar se perguntando de onde foi que surgiu essa ideia doida desse jogo. Bem, como eu falei, realmente existe um filme bem tosco chamado Killer Clowns from Outer Space. E é aquele tosco bem escrachado e engraçado do jeitinho que eu gosto. Bem, então por que não resumir ele rapidinho pra vocês? O filme começa do jeito que todo slasher dos anos 80 começa. Com adolescentes querendo fuder. A maioria deles está bebendo na parte de trás do carro, mas não os irmãos Paul e Rich Terenzi. Esses dois, eles tiveram a brilhante ideia de alugar um caminhão de sorvete pra pegar a mulher. Até porque garotas adoram sorvete, então eles não estavam 100% errados. Mas o problema é que eles precisavam vender sorvete pra arcar com o prejuízo de ter alugado o caminhão de sorvete e acabam só empatando a foda dos amigos e deles mesmos no processo. Mas logo antes dos jovens começarem a safadeza, surge um clarão no céu. Muito parecido com um cometa caindo na cidade. Não só os personagens principais, Mike Tobacco, que eu vou chamar de tabaco em alguma hora, e Debbie Stone, eles ficaram bem curiosos. Como também um velho e o seu cachorro chamado Pooh queriam saber o que diabos que foi que pousou ali perto. Curiosidade mata e cega também. Me diz uma coisa, você não olhou pro eclipse esses dias, né? Pois é. Ao chegar no local, simplesmente tem um fudendo circo no meio do nada. E o velho, ele não foge pras colinas ao ver esse bagulho bizonho. Na real, ele é curioso e vai ver o que tá acontecendo. E logo depois de um tempo, ele vai de base e o seu cachorrinho também via choques de Ray Gunn. Pois é, os palhaços não perdem tempo nenhum. No momento que eles apareceram, eles já fizeram um juiz ao nome do filme. Eles realmente são assassínicos. Depois disso, nós somos apresentados a dois policiais. O Dave Hanson e Curtis Mooney. O primeiro é um jovem que gosta de seguir as regras, enquanto Mooney acha que é o peçanha. Além desse último ser totalmente desconfiado e desacreditado nos jovens da cidade. Incluindo seu colega de trabalho, Dave. Quando o casal de pombinhos chega no lugar onde caiu o suposto meteoro, eles não aguentam só avistar o circo bizonho. Eles têm que entrar nele. E lá dentro, eles descobrem todas as engenhocas de ficção científica toscas dos palhaços do Satanás. Lá, eles acham até um lugar onde eles armazenam humanos dentro de algodão doce. Obviamente, eles acabam fazendo barulho e o palhaço que estava lá de boa fazendo pipoca percebe e os persegue. Sim, com a bendita arma de pipoca. Olha, o palhaço até que atinge eles, mas com o poder do protagonismo, nada acontece. Mas os palhaços não são bestas, quer dizer, eles são meio bestas, né? Mas eles não são idiotas. E eles fazem um balão de cachorro para farejá-los. Eles não podem escapar em punes depois do que eles viram. Agora o problema vai ser convencer a polícia do que diabos aconteceu. O pior ainda é que o Dave é ex da Debbie e o Mooney não acredita nem um pouquinho nessa conversa de palhaços assassinos. O que, sinceramente, ninguém acreditaria. Porém, o Dave, mesmo sentindo a dor que é saber que a sua ex está feliz com outro, ele resolve ajudá-los. Chegando no local, eles percebem que não tem nenhum circo no meio da floresta. Então, ele pensou que era uma pegadinha e o Dave decide prender o Mike. Porém, no meio do caminho de volta para a delegacia, eles encontram um carro cheio de algodão doce e coisas deixadas para trás que indicavam abdução. O que é o suficiente para o cara acreditar que realmente tem palhaços alienígenas à solta. Eu tenho que admitir que ele é um homem melhor do que eu. Eu só acharia que fazia parte de uma pegadinha mesmo e o cara é mais comprometido que o zóio indo para a cadeia por uma zoeira com o ex da namorada dele. Porém, ironicamente, ele é confirmado como lúcido quando a foca em cidade inteira está infestada por palhaços. Que estão destruindo tudo e abduzindo geral para fazer algodão doce. Eu acho que é seguro dizer que eles gostam mesmo de comer açúcar em forma de nuvem. No meio dessa putaria, tem uma cena que um cara faz bullying com um dos palhacinhos pequenos. Então, ele dá um pulo bem alto e volta com duas luvas de boxe. O cara pergunta, e aí, o que é que tu vai fazer com isso? Me nocautear? E aí, o palhaço dá um socão na cabeça dele e a cabeça dele sai voando. Isso é cinema. Nesse meio tempo, a cidade inteira está ligando para a polícia sobre palhaços atacando geral. E Moonen, que está lá na delegacia, acha que tudo não passa de uma zoeira do Dave para fazer ele perder o emprego pela briguinha que eles tiveram mais cedo. Ou seja, ele ignora todas as ligações. Então, basicamente, a cidade ficou à mercê dos palhaços fazendo o que eles quiserem porque o policial achou que era um trote em massa. A seguir, vem a minha cena favorita do filme. Quando um palhaço chega na delegacia e o Rocha do Tropa de Elite acha que é uma zoeira. Olha, ele ainda achando que se tratava de um adolescente numa roupa, ele diz que o palhaço cometeu um grande erro. Ele o prende e tenta intimidá-lo. Porém, o palhaço só zoa com a cara dele e sai das algemas. E depois, ele ainda é gente boa e entra por vontade própria na cela. Porém, o Moonen não consegue calar a boca e deixou o palhaço puto. Então, ele usou a sua língua de cobra para matar o velho. Imagine morrer para uma língua de sogra, bicho. Quando finalmente o Dave chega na delegacia, ele acha o mesmo palhaço utilizando o peçanha de ventríloco. Eu espero que a mão dele não esteja enfiada onde eu acho que ela está enfiada. Depois de cansar de brincar com o policial, o palhaço se levanta, tanca dois tiros na barriga, até que Dave tem um insight e o acerta no nariz. Bingo! O maluco virou o peão da felicidade radioativo e depois explodiu. Esse filme inteiro é assim, bicho. Nesse meio tempo, a Debbie foi capturada pelos palhaços que a colocaram dentro de um balão de hélio. Então, nesse momento, os heróis precisam se juntar para ir atrás dela. E depois de perseguir os palhaços, eles acabam encontrando a sua base militar alienígena. Os dois irmãos Terence acabam, de alguma forma, sendo capturados por duas palhaças com grandes seios. E é exatamente nesse momento que esses personagens mostram a sua absolutamente secura por mulheres, ou por palhaços, ou por alienígenas, ou por qualquer ser que tenha seios. E nesse meio tempo, o Mike e o Dave estão no lugar onde os palhaços armazenam os corpos em busca da Debbie. Olha, bicho. Lembrando bem, os casulos eram igualzinhos a vários sacos escrotais. Novamente, absoluto cinema. E após achar Debbie, o policial tem a brilhante ideia de atirar no casulo para tentar removi-la. O que funciona, mas alerta uma horda insana de palhaços. Bicho, tinha mais pagliate nessa base do que policiais nesse filme inteiro. O que, parando para pensar, não é muito difícil, já que só tinham dois. O Dave, completamente do nada, vira Katniss Everdeen e não erra o nariz de um palhaço. Isso aí é uma mira insana, bicho. Ainda mais que esses regrets de maquiagem correm mó rapidinho. Porém, tem uma hora que a bala acaba e eles são encurralados. Não existe mais saída, é o fim. O que geralmente é o famoso momento de tudo estar perdido que quase todo filme tem. Porém, num momento muito oportuno, uma van de sorvete quebra a parede com dois irmãos tarados cobertos de marcas de beijo. Eles vieram salvá-los. Utilizando seus dois neurônios que eles compartilham, eles dão um comando para os palhaços irem embora, fingindo que era o palhaço que estava em cima do caminhão que estava falando com eles. E nem fudendo que isso funciona. Pois é, todo mundo acha que é um sigma moment e os palhaços perderam essa guerra. Mas na real, eles só spawnaram um palhaço gigante assassínico que estava indo matá-los agora. E é nesse momento que se mostram os verdadeiros heróis. O Dave assume o controle e desce a bala no bichão, enquanto o casalzinho foge. Quando já estava nas últimas, o policial heróico está sendo abduzido por um peão giratório. Bicho, eu acho que nesse momento, o pessoal que estava escrevendo o roteiro não sabia mais do que se tratava. Enfim, até que no último segundo, ele dá um DS no palhaço ao utilizar a parte pontuda do seu distintivo contra o nariz dele. E aí, o bicho explode e gira e faz aquele negócio lá. Pois é, bicho, nem nesse filme de 1980 a gente consegue se livrar do DS. Independente, foi um momento pica. O Thomas Shelby teria orgulho desse momento frio e calculista. O problema é que a nave explodiu e só sobrou um carro de palhaço que veio voando e caiu na frente dos policiais. Enquanto eles se preparam para atirar em qualquer Ronald McDonald que aparecesse, eles não esperavam que quem ia sair de lá ia ser o Dave e os irmãos Debbie e Lloyd, que sobreviveram ao se esconderem no freezer enquanto o caminhão de sorvete explodiu. O que é uma jogada similar à do Gaules quando falou que entraria no chuveiro caso seu apartamento pegasse fogo. Genial. No final, todo mundo toma tortada na cara e fica aquele questionamento. Se o palhaço faz todo mundo rir, quem é que faz o palhaço rir? Não pera, filme errado. Eu acredito que o jogo dos Killer Clowns promete demais. Ele só precisa estar pronto para se manter atualizado no longo prazo. Pois jogos de franquia no gênero assimétrico de terror morrem cedo. E caso ele sobreviva, a gente já sabe que ele oferece duas resoluções para grandes problemas do gênero. Além de parecer altamente divertido. Independente, eu estarei lá. Eu tô ansioso para dizer que o gênero de terror assimétrico está de volta. Da mesma forma que os Killers de Projétil estão de volta, como eu falei no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.